Olá, queridos do sexto ano, na nossa correção de hoje é referente à folhinha de revisão que foi passada para vocês, e aí a questão número um está perguntando sobre qual rio foi mais importante, o rio importante para a civilização do Egito, qual foi o rio que ajudou eles a se construírem como uma grande civilização que eles chamavam de dádiva dos deuses por acreditar que foi um presente dos deuses, no caso aí a resposta fica o rio Nilo, então o rio egípcio é o rio Nilo. Na questão número dois está perguntando sobre para a construção das pirâmides foram necessárias muitos escravos e camponeses, o que eram as pirâmides? A gente sabe que as pirâmides eram túmulos dos faraós e quanto maior as pirâmides, maior era demonstrado o poder do faraó. Fazia parte da classe mais importante e era visto como um deus vivendo entre o povo egípcio. Galera, o faraó era a pessoa que era visto como um deus vivendo entre o povo egípcio, por isso que ele era muito respeitado, então a resposta correta fica sendo então a B. Questão número quatro, povo que acreditava na vida após a morte e com isso houve a necessidade do processo de mumificação para conservar os corpos. Além disso seus deuses tinham em alguns casos metade do corpo humano e outra parte de animal. O trecho acima se refere à religião dos povos egípcios. A gente sabe que os egípcios eles acreditavam na vida após a morte e com isso eles trazem o processo de mumificação. Na questão número cinco, está perguntando sobre a ética e a moral dos hebreus e como foi desenvolvido no caso o monoteísmo e o que o monoteísmo ele significa. A gente sabe que o politeísmo é a crença em vários deuses, então o monoteísmo significa a crença em apenas um deus. Quem eram os patriarcas? A gente sabe que os patriarcas eram homens representantes de Deus e principais responsáveis pela política e economia na sociedade hebraica. Então a questão número cinco, os patriarcas são representantes de Deus na sociedade hebraica. Na questão número sete, sobre a realidade das mulheres nessa mesma sociedade hebraica. Como que era a vida das mulheres nessa sociedade? A resposta correta fica então a B. As mulheres eram educadas apenas para o casamento e aí elas se tornavam propriedade de seus maridos. Fica a resposta B para a questão sete. Na questão número oito, a pergunta é como ficou a divisão do Estado de Israel por conta dos conflitos? A gente sabe que no início a civilização hebraica era dividida em doze clãs, eram doze territórios e depois de um tempo ela conseguiu se unificar. Mas por conta de disputas de territórios, acaba sendo dividida novamente, porém agora em dois, que se torna o Estado de Israel e o Estado de Judá. Na questão nove, a gente já entra nos povos fenícios e está perguntando, né? Os fenícios se organizavam em cidades autônomas e independentes umas das outras, que ficou conhecido como cidades-estados. Então, gente, as cidades-estados eram cidades autônomas e independentes uma da outra, apesar de fazer parte de uma mesma civilização, de uma mesma população. Mas elas eram autônomas umas das outras. E aí recebe o nome de cidade-estado. Na questão número dez, está perguntando quem eram os sufetas. Os sufetas, eles eram reis eleitos pela elite da sociedade dos fenícios. Na questão número doze, está perguntando sobre o zoroatrismo, que era uma religião persa. E o que está perguntando, né? A religião do zoroatrismo. Ela é uma religião politeísta? A gente viu que não. Eles eram diferentes de todos os outros povos que a gente conhece. A crença se baseava apenas na bondade? Também vimos que não. O zoroatrismo se baseava apenas na maldade? Também vimos que não. Na verdade, o zoroatrismo, ele é a crença baseada na dualidade, ou seja, dois, na existência tanto do bem quanto do mal. E aqui a gente finaliza a correção da nossa revisão. Qualquer dúvida, façam as anotações de vocês e retirem na nossa aula durante WhatsApp. Beijinho, galera. Até a próxima aula.